Então vamos abrir, sem muita enrolação, vamos torcer pra vir Mano, qualquer um que seja foil, não é possível, não é possível, cara Não, não é possível, mano, que isso Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a calda do cachorro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORRU1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, no vídeo de hoje eu estarei abrindo as cápsulas do próximo Major Onde eu posso ganhar adesivos dos times e autógrafos dos jogadores Então eu comprei algumas cápsulas e abri tudo em vídeo Vamos ver se eu tive sorte ou não E galera, antes de eu abrir as cápsulas, eu quero pedir, por favor, que vocês me ajudem divulgando o canal Porque eu tô me dedicando bastante, eu tô fazendo de tudo pra postar vídeos todos os dias E eu tenho uma meta pessoal de chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano Eu tenho certeza absoluta que conseguimos chegar nessa meta Só que isso depende muito da ajuda de vocês Então eu peço que, por favor, mano, divulguem um canal pra pelo menos um amigo Se cada um de vocês que tá vendo esse vídeo divulgar o canal pra pelo menos um amigo Nós vamos conseguir bater a meta de 200 mil inscritos Mano, muito rápido, velho, bem rapidinho mesmo Então eu conto aí com a ajuda de vocês E outra coisa que eu quero falar aqui é que vocês devem ter notado Que já faz alguns dias que eu não posto nenhum episódio da série Sonho do Global Por quê, pessoal? Porque eu basicamente não tô jogando muito CSGO na Valve Eu comecei a jogar na GC E na GC eu acho muito mais legal, muito mais divertido Lá você só acha uma galera que realmente quer jogar o jogo sério Que quer upar, que quer aprender Além de ter 128 de tick rate, ter menos hackers Então eu quero saber de vocês se vocês querem uma série Deu jogando na GC, deu pando na GC Eu posso sim voltar com a série Sonho do Global, né? Voltar a jogar na minha conta e tentar upar a minha patente É que realmente hoje eu tô curtindo mais jogar na Gamers Club Eu particularmente acho muito mais legal Então digam aí nos comentários também o que vocês preferem, beleza? E outra coisa, galera Eu quero dar uma cápsula, uma cápsula de autógrafos para um de vocês Então eu estarei fazendo um sorteio Que na verdade é um desafio lá no meu Instagram Então é o seguinte Assista esse vídeo até o final E depois me siga lá no Instagram É arroba cachorro com 337 E me segue lá Porque amanhã, durante o dia Algum horário, sei lá, aleatório Eu estarei postando um código no meu Stories E o primeiro que pegar esse código E comentar aqui nesse vídeo Ou simplesmente ganhar o adesivo de algum jogador que ela goste muito Então segue lá no Insta Porque agora eu estou fazendo esse desafio das cápsulas Só que em breve eu estarei fazendo outros sorteios E outros desafios lá Valendo skin de CSGO, beleza? E é isso aí, pessoal Sem mais enrolação Vamos lá comprar as cápsulas e tudo mais Galera, a Valve acaba de lançar os pacotes dos adesivos de times e jogadores Que disputarão o próximo Major O Major que vai acontecer agora no meio de setembro Que será organizado pela Faceit E galera, eu já estou aqui no CSGO Já tem como comprar essas cápsulas Eu já coloquei um dinheiro aqui no Steam Então vamos comprar aqui algumas cápsulas E torcer pra que... Mano, por favor, sério Vem um adesivinho dourado, cara Vem um adesivinho dourado Antes de tudo Eu queria mandar um salve aqui Para o Elton Pimenta Que comprou uma luvinha lá na Black Store Utilizando o código do cachorro Então muito obrigado, Elton E qualquer um de vocês Que comprarem alguma skin lá na Black Store E utilizarem o meu cupom Que é o cupom CACHORRO Manda uma print lá no Twitter Que vocês vão ganhar salve aqui em vídeo, beleza? Mas é isso aí, pessoal Sem mais enrolação Vamos comprar aqui as cápsulas E ver se a gente está com sorteio Vamos lá, pessoal Já comprei aqui as cápsulas Eu comprei um total aqui de 12 cápsulas E eu vou mostrar como fiz a divisão, né? Eu comprei aqui Três cápsulas das organizações Que são lendas nesse torneio Então a gente tem uma chance aí De ganhar o adesivo da MIBR Comprei duas cápsulas Daquelas organizações Que são desafiantes nesse torneio Mas ainda assim tem uns times bacanas Como, por exemplo, a Liquid Que eu estou torcendo bastante Para a Liquid nesse Major E comprei mais cinco De autógrafos de jogadores Então, assim A ideia, pessoal Para ter um lucro É torcer para que venha adesivo dourado Então vamos torcer aí Para ganhar um adesivo dourado Começando aqui Por essa cápsula Que são dos desafiantes Como eu já disse O que eu quero bastante aqui É esse adesivo da Liquid Eu quero muito esse adesivo da Liquid É muito bonito Então vamos abrir Sem muita enrolação Vamos torcer Para vir Mano, qualquer um Que seja foil Não é possível Não é possível Não é possível, cara Não, não é possível, mano Que isso Ah, tá de brincadeira Logo de primeira, mano Logo de primeira Vamos abrir mais um Para não enrolar muito Vai que vem dois Esse daqui é o mais bonito Porque ele tem a bandeira do Brasil Ali atrás Nossa, achei fenomenal Putz, podia vir O da Vegas 4 Tava bom também Esse daqui Costuma sempre ser o mais barato Do próprio torneio A gente tem aqui Três das lendas Que dá para vir A da MIBR Seria muito bacana Se eu conseguisse um da MIBR Foil Nossa, seria espetacular Mas vamos tentar agora, pessoal Dos autógrafos Dos autógrafos E vamos tentar um adesivo dourado Seria interessante Mano, um adesivo dourado De algum jogador brasileiro Aí seria bacana Vamos abrir Sem muita enrolação O que que vem De começo Nem um dourado Veio do Snacks Que agora é da Multisports Não é mais da Virtus Pro Tudo bem Temos aqui mais algumas chances Veio um douradinho Cara, por favor, mano Ah, não Mano, pelo menos um foil De um jogador brasileiro Tem que vir, cara Sério Bora que bora, mano Vai Vai Ah, do Taco Tá Antigamente eu tinha ganhado Já do Taco dourado Agora do Taco assim Eu não quero não Eu quero dourado, mano Vamos lá A gente ainda tem Uma chance aqui Vamos torcer para vir Passou um douradinho Mano, ah, passou um douradinho Tabsen Não Tabsen não Olha esse adesivo dourado Do QNS, mano Que bonito Aqui o do Coldzera Do Fallen Do Tark Do Steel E do Fair Vamos torcer, pessoal É muito difícil É bem raro Um do Guardian Foil Tá legal, tá legal Do Guardian Foil Não tá ruim, pessoal Não tá ruim mesmo Tá de boa Vamos lá, pessoal Mais uma tentativa Do Cold Mas não é nem Foil Nem dourado Então não vale a pena, né Por mais que seja do Cold Não vale a pena Teria que ser um dourado Ou um Foil Nossa última chance Eu vou Mano, eu vou fechar o olho Eu não quero nem ver Ah, vou ter que ver Desculpa Outro do Cold Ah, outro do Cold Não Seguinte, pessoal Esse adesivo aqui do Coldzera Eu vou sortear pra vocês Então pra participar do sorteio Desse adesivo É só você deixar o like Nesse vídeo E comentar Hashtag FaceIt2018 Beleza? Comenta aí Hashtag FaceIt2018 Daqui 24 horas Eu fixo um comentário O comentário que for fixado Vai receber esse adesivo aqui Do Coldzera Beleza? Temos aqui, pessoal Mais três chances E a cápsula mais cara Então vocês podem ver aqui Que são das lendas Então a gente tem aqui A Cloud9 Que é a atual campeã FaceItlan A Navi A MBR A Moussports A Winstrike Team Que eu não faço ideia Quem seja Não faço ideia Tem a G2Sports E a Fnatic Pessoal, o que é da hora aqui? É ganhar qualquer adesivo Foil Tem que ser Foil Porque são os adesivos Que dão lucro São os adesivos Que caso eu venda Eu posso ter um lucro Que devem estar mais caro Do que a própria cápsula Então vamos tentar Três chances Vai que dá, mano Vai que dá O da Cloud9 estaria perfeito Não Ficou do ladinho Do da Cloud9, velho Não, esse não Vamos lá Mais uma oportunidade aqui Mano Tami BR tem que vir G2 Não Não, não, não Também não, cara Eu não quero saber de G2 Última chance, mano Última chance Eu vou torcer Por favor Por favor Deu ruim, pessoal É, a real é que Deu ruim Deu muito ruim Galera Eu posso estar Muito errado Porém Eu acho Tenho quase certeza Pra falar a verdade Que os adesivos mais caros Aqui que eu ganhei Foram do Guardian E esse da Team Liquid Esse deve estar, mano Bem carinho Porque ele é um adesivo Um pouco peculiar Você vê que ele é dividido Em três partes Ele tem aqui A bandeira do Brasil A bandeira do Canadá E a bandeira dos Estados Unidos Porque nesse time Tem jogadores americanos Canadenses E o Taco Que é brasileiro Então esse adesivo Eu tenho quase certeza Que tá bem carinho Ainda mais, pessoal Por ele ser foil Então vamos ver aqui Quanto tá no mercado Olha, não tem histórico Eu sou o primeiro A ter ganho desse Eu acho Nossa, então eu vou Tacar aqui por um valor, mano Bem alto Eu vou tacar por 300 conto Não, 300 conto é muito caro Eu tô exagerando Eu vou vender por 200 reais Vai, eu vou vender por 200 reais Ok Deixa eu confirmar aqui no celular E vamos torcer pra alguém Comprar nesse valor Porque aí eu vou estar No lucro total, cara Sério O do Guardian Também ninguém ainda conseguiu Então eu vou, mano Eu vou tacar aqui por 40 conto Vamos ver se algum louco Compre aí, vai 40 conto Ok A real, pessoal Aqui, pelo que eu estou vendo aqui Já que essas cápsulas Acabaram de ser lançadas A maioria desses adesivos Ninguém ganhou ainda, né Ou poucas pessoas ganharam E as que ganharam Não anunciaram no mercado da Steam Então eu tô lançando Tudo muito caro Pra ver se eu consigo ter um lucro, né Porque o total dessa minha compra Gira em torno ali de 130 reais Então se eu conseguir vender Esses adesivos por um valor maior Do que eles vão valer daqui a um tempo Eu terei um lucro Aí eu posso pegar esse dinheiro E comprar mais cápsulas Que não seria tão inteligente Ou alguma skin Que aí sim é inteligente Mas vale lembrar Que eu tô sorteando esse adesivo Aqui do Coldzera pra vocês E pra participar É só comentar aqui no vídeo Hashtag FaceIt2018 E eu quero lembrar vocês também Que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Eu vou tirar o plot e ganho Eu vou tirar o plot e ganho Eu que nem vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Confirma 337 Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri